Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2, cara. Hoje o i5-8400, 8 GB de memória e uma RTX 2060, sem ser super, tá? Então pessoal, agora estamos aqui no Red Dead, rodando aqui com a RTX 2060 e vamos dar uma cavalgada com o Gigapimps aqui. Ele tem resistência a trens agora, ou fraqueza a trens, né? Dependendo do... Ele tá dando uma puxada pra direita, eu tenho que fazer uma geometria. Tu viu que ele tá dando uma puxada pra direita ali? Tá dando uma puxada pra direita ali, eu não sei qual o motivo, vamos sair um pouco desse lugar aqui. Opa, tem um cavalinho, cavalinho, cavalinho deu BO aqui? Ô senhora, claro que eu posso ajudar uma dama. Olá, tudo bem? Vamos aceitar. Sim, claro, sobe aí. Teleportou o bagulho, tu viu, Jota? Teleporte, Rancho Emerald. Vamos lá, coitado do cavalo da tia, velho. Cavalo da tia deu BO aqui, ó, cara. Cavalo da tia deu uma A. O Gigapimps salvará a senhorita. Ô, vocês se ligam que às vezes tu tá fazendo essa parada aqui, tu fala assim, Ah, me ajuda. Tu vai ajudar, a mulher te derruba do cavalo? E te chama na bala. Então, fique ligado. Esse jogo é traiçoeiro. Esse jogo é traiçoeiro, gurizada. Vocês se ligam aí. Vocês estão vendo a quantidade de frame, eu já vou mostrar a qualidade que puxou. O que que ela falou? Ela falou? Eu não vi, né, cara? Eu tô lendo, cara. Eu não consigo ler e olhar a mesma coisa. Eu só olho o filme do lado. Badiazinha. Ih, Arthur. Ih, tiazinha. Vamos dar uma olhada nessa tiazinha antes aqui, pra ver se daqui a pouco dá pra gente resolver esse probleminha dela. Ih, mas essa tia também. Vamos chegar pra aí perto, a câmera? Essa tiazinha tá meio feia, né? Acho que não é hoje que o Arthur vai se dar bem. Acho que não é hoje que o Arthur vai se dar bem, não. Vamos lá, vamos levar a tiazinha pro rancho lá, enquanto a gente... Eu até ia ficar andando de cavalo mesmo, então já que nós vamos fazer isso. Será que a tiazinha vai me dar de recompensa? Uma barra de ouro? 100 dólares? Não, nada disso. Vai ser tipo um... Um broche, tá ligado? Uma parada assim que vale 1 dólar. Sabe qual que é? Deixa eu botar a câmera um pouco mais pra trás. Um pouco mais pra trás, hein? Aí. Agora sim. Esse rancho Emerald. Depois dá uma treta ferrada nesse rancho aí, cara. Eu não vou falar porque eu não sou spoilador. Olha o coelho, olha o coelhinho. Será que se nós pular de uma ponte com a tia no cavalo, dá alguma coisa? Será que ele falha a missão? Ô cara, pior que eu jogo o jogo mó certinho, tá ligado? Eu jogo o jogo mó na Good Boy. E o pessoal entra na minha conta aqui só pra ficar zoando, cara. E aí depois salva na nuvem. Não, e o foda é que eles salvam. Eles botam pra salvar. Eles vão dormir num lugar pra gravar. E gravam por cima da minha gravação, cara. Ó, tamo chegando no rancho Emerald aí, ó. Ó lá o rancho, ó. É aquele ali, ó. Depois o cara vai roubar umas carroças, levar aqui. Tem um cara que trabalha aqui junto, que ele faz rolo ali. Ele vende carroça roubada, tá ligado? Sacou? Tem uns malucos aqui que vão na crocodilagem aqui também. Eu só aloguei, ó. Vamos na calma. A gente tá chegando perto. Vamos devagar. O Giga Pim está bem louco. Ó, Emerald Rancho. Tem a recompensa pra mim aqui, cara. É, é vocês jogando na minha conta, né, cara? Vocês mataram. O que que ela me deu? Ó, ela deu alguma moeda ali. Ela deu uma quantidade de dinheiro. Anel com... Ali é o good boy. Ali é o boy. Uma boy. Ei, boy. Analisar. Vamos analisar ele. Vamos afagar. 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 Não é chutar. Ó, exibir informações. Pastor australiano. Afagar. Aí, ó. It's a good boy. Não inventem de matar um cachorro nesse jogo, galera. Não inventem. Não inventem. Que aqui, tá ligado? Tu é procurado pelo FBI, por todo mundo depois, cara. Quantidade de frames não deu ainda nenhum stutter e nenhuma travada, o que é meio que até difícil de deduzir, né, cara? Porque esse jogo gosta de dar travadinhas e coisas do tipo. Então, vamos continuar. Ah, não mostrei a qualidade, né? Ou mostrei? Eu acho que não, né? Vou mostrar a qualidade, senão eu vou achar que eu tô... Ó, estamos aqui jogando em Full HD. Eu desativei o Vsync. Ele veio ativado, o Vsync. Todas essas configurações aqui foram... Como veio de fábrica. Tá? Puxou. Pluguei a placa. Detectou essas configurações. E eu deixei essas configurações aqui, tá? O Vulkan tá desativado, tá? O DirectX, então fica tudo cinzinho. Tá? Mas são essas configurações. Volte na tela aí que você vai ver. Vamos dar uma bando aqui, cara. Eu tenho que comer... Ó, deixa eu só resetar os frames, porque aponta 1% low ali, buga, quando a gente tá no menu. Buga não, né? Porque no menu tá diferente as paradas. Eu preciso comer umas frutas silvestres, Jona. Eu preciso comer umas frutas silvestres. Que isso foi uma coisa que eu não fiz no console. Eu não fiz exercício, tá ligado? E no PC eu vou fazer. Vou fazer todos os exercícios, meu louco, aí. Então eu vou ter que comer umas plantas. Eu vou ter... Frutas silvestres, na verdade, é. Será que tem uma... Um pé de frutas frutíferas aqui? Vamos dar uma caminhada. Vamos dar uma caminhada. Me acompanhe nessa nossa aventura. Pelos confins da loucura. Ih, gigapimbs. Consegue se ver aí? Ah, o gigapimbs é 4x4. Olha ali, ó. Tem uma casa ali. Tem uma casa ali. É... Eu vou chegar nessa casa aí. Vamos entrar ou não? O que que tu acha? O que aí? Eu acho que sim. Só para entrar. O João até quer que eu entre. Vamos? Segura e é para ser do cavalo, não é? É, eu tô segurando e faz um tempão. Vamos dar uma... Primeiro, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que ela tá abandonada. Acho que ela tá abandonada mesmo. Ela tá abandonada, cara. Missão falhada. Missão fail. Vamos entrar ou não vamos? Quer dizer, vamos montar ou não vamos? Demorou para montar no cavalo? Geralmente perto das casas tem que ter algum recurso de comida, né? Creio eu. Deve ter alguma coisa nessa subida dessa montanha. Eu acho que eu não vou levar o Gigapimps lá para cima, né? Vamos ver. Vamos na crocodilagem aqui, ó. Vamos na manha. Gigapimps? Vai na manha, Gigapimps. Vai na manha, vai na manha. Ô, 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 ô. Aí depois o cavalo morre e não sabe por quê, né? Depois o cavalo morre e fica brabo com o jogo. Esse jogo tá me roubando. Pera aí, vamos dar um calm down aqui, ó. Calm down. Isso no console não existe. Tu tá enxergando as coisas lá no fundo? Isso no console... Ó, tá enxergando as fumaças lá, tem as fazendas, as pontes sendo construídas. Uma parada. O Gigapimps não pode cagar, cara. Todo gameplay que eu faço ele caga. Tá cagando o quê? Não vou dando comida pro bicho, cara? Esse cavalo não come o bicho. Mas tá cagando o quê, cara? Como é que ele tá produzindo? Como é que ele tá produzindo cocô se ele não come nada? Na verdade eu tô dando comida assim, cara. Tô dando espinafre, ginseng. Tô dando várias paradas pro Gigapimps, cara. Ô, Gigapimps, vamos descer na manha aqui, ó. Vamos descer na manha isso aqui, ó. Vamos descer na manha isso aqui. Eu não fiz nada nessa gameplay. Vocês já notaram que eu só tô enrolando aqui? É que eu quero jogar um pouquinho, cara. Eles não deixam eu jogar. Eu quero jogar como eu quiser. Um pouco. O João já não deixa. Faz 50 gameplay, André. Vou fazer os 880 gameplay. Lembrando que esse aqui já é pós-patch, né, pessoal? Já é pós-patch. Que legal essa estrada aqui em cima, cara. Eu não lembro de ter vindo nessa estrada aqui. É que no console, provavelmente, era só uma fumaça. Nessa parte do trono. O trono sabia que tinha um lago lá embaixo. Tu descobriu o lago depois. Entendeu? Então, no PC, tu consegue ver essas coisas. Mas o jogo tá realmente bem bonito. Mesmo estando em Full HD, mesmo não estando no Ultra, o jogo ainda realmente tá... Opa, sabe o quê? O que tá acontecendo? Ah, eu achei que o cavalo tava morrendo. O cavalo tá com fôlego ainda. O Gigapimps tá com fôlego ainda. Eu vou... Eu vou... Olha ali, ó. Tem um acampamento ali. O que que eu quero dizer? Tem um espaço de macumba ali. Mas eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu vou lá naquele lago. Eu vou lá levar o Gigapimps, que ele tá... Ele tá precisando tomar um banho. Ele tá sujo. E tu tem que dar banho no cavalo mesmo. Ô, Gigapimps. Cuidado, Gigapimps. Cuidado. Vamos na banha aí. Vamos na banha. Bom, não achei mais ninguém, né? Mas aqui eu acho que eu vou achar. Aí, ó. Achei uma pessoa. Vamos passar, vou dar oi pro cara. Vamos passar, vamos dar oi. A quantidade de frame não deu nem um instante. Só porque eu falei que ia dar, né, cara? Ô, comprimento. Cumprimentar. R. Ô, amigão. Aí fui cumprimentar o bagulho. Cavalos, Jonathan. Cavalos silvestres. Sabe o que isso significa? Que um deles pode ser um puro sangue. Tá ligado? Não que eu vou trair o Gigapimps. Mas que a gente pode pegar um cavalo silvestre desse pra vender. E tentar pagar a minha... Tentar pagar a minha... Como é que se chama, Jonathan? Bound? Como é que se chama lá quando o pessoal te procura? Minha fiança. Isso aí. Minha fiança. Minha fiança. Pera aí que eu vou... Eu vou na crocodilagem. Eu vou na crocodilagem. Eu sei que eles estão atrás desse... Desse penhasco aqui. Tá tudo vermelho, Jonathan. Minha comida. Tio, eu vou ter que comer alguma coisa aqui. Eu tô todo... Tá todo vermelho, minhas paradas, hein? Ó, vamos ver se os cavalos estão. Onde é que eu achei que eles iam estar? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, Jonathan? Cadê os cavalos? Só porque eu falei que eu sei que os cavalos iam estar aqui? Os cavalos sumiram, cara. Os cavalos foram tragados pelo Satanás? Ih, velho. Cadê agora? Pô, cacetada, velho. Eu vou ir correndo. Eu vou ir correndo um pouco. O Gigapimps tá cansado. O Gigapimps tá cansado. Eu vou... Eu vou aqui, ó. Vamos ver. Tá, ali tem um bode. Não tem mais nada aqui nessa região, cara. Tu viu que tinha os cavalos ali, né? Tu viu os cavalos, né? Não foi ilusão minha, né? Não foi uma... Ih, agora chegamos no Playstation aqui, ó. Nossa. Chegamos no... Chegamos no console aqui, cara. Cadê os bichos? Lá tem um bode. Caraca, cara. Não tem mais nada aqui, cara. Sumiu meus cavalos. Os cavalos fantasma, cara. Os cavalos devem ser os melhores cavalos do jogo, cara. Olha lá. Tem um rastro lá. Tem um rastro ali. Vamos ver que rastro que é. Vamos ver que rastro que é. Aqui, ó. Olha o rastro, ó. Bora, vambora. Assumiu o rastro. O rastro era pra lá. Ah, cara. Agora eu fiquei... Agora eu vou fazer uma maldade pra alguém. Porque se eu achar um bichinho aqui, cara, te prepara. Jonathan, essa gameplay não tinha nexo nenhum. Mas agora... Agora... Tu tá vendo aquilo que eu tô vendo? Tu tá vendo aquilo que eu tô vendo, Jonathan? Jonathan, a gameplay deu certo, Jonathan. Vai na minha. Vamos analisar primeiro. Urso cinzento. Quantos tiros será que tem que dar nele? Dezcoito. Não, 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 não. Eu vou tomar aqui, ó. Eu vou tomar umas paradas aqui pra encher os olhos. Ó. Aí sim. Agora eu te preparo, ursinho. Agora eu vou ser se preparo. Eu vou no Sneak. Eu vou no Metal Gear. Eu vou no Kojima Productions aqui, ó. Eu vou no Kojima Productions. Caraca! Eu errei os botão, Jonathan. Eu errei tudo. Solta, demônio! Como é que solta? Solta. É F, é F. Morre, demônio. Não morri ainda. Atira, demônio. Atira. Atira. Ative, Jonathan. Ele tava no Very Easy. Tu viu a estratégia do Kojima? Kojima, Sam. Kojima funcionou, cara. Vai bugar esse... Vai bugar, que ele tá no meio de uma pele. Kojima! Se fosse feito pelo Kojima esse jogo, vocês iam ver. Se fosse feito pelo Kojima, vocês iam ver, cara. Eu ia chegar perto de estar numa caixa, ficar na crocodilagem esperando, tá ligado? Ficar na crocodilagem esperando, salvar, passar cinco dias, daí o bicho ia tá morto, tá ligado? O que ele tava comendo? Ele tava comendo alguma coisa também. Ali, ó. Ele tava... Dá pra pegar o peixe também ou não? Cadê o Digapim? Tô chamando, tô chamando. Mas, pessoal, essa gameplay vai ficando por aqui. Já me empolguei aqui, cara. Já dei uma de Kojima Productions ali, cara. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário, que é extremamente importante. Querendo comprar um computador gamer, cara. Acesse os links na descrição. Tem os links dos nossos patrocinadores também. E se você quiser virar membro do canal, basta virar aqui, ó. Clicando aqui, você pode virar membro do canal. E participar de promoções, grupo de WhatsApp, várias coisas. Basta ler ali vários tiers de membro para vocês. E agora eu vou lá vender essa minha pele de urso toda deformada, que deve valer uns 50 centavos, né? Então, era isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!